Música Sejam todos muito bem-vindos a mais uma cobertura aqui na Mundo GTV E hoje nós estamos aonde? No Anime Friends aqui em São Paulo E você vai acompanhar tudo o que vai acontecer aqui nessa edição fantástica Muitas entrevistas, bastidores e eu te convido para poder fazer parte dessa mega cobertura Vem comigo! Música 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 Bom, direto da Avenida Paulista para o Anime Friends O nosso querido Joe, tudo bem? O porquinho mais famoso da internet Tudo bem, gente? Eu estava na Avenida Paulista domingo passado Aí eu fui lá, fiz um videozinho Falei assim, eu não acredito Porque eu vejo o video desse cara a todo momento no Rios Vem pra mim E não é possível que eu encontrei ele aqui na Avenida Paulista Fiquei muito feliz, cara Doido isso, né? Como é que é a reação das pessoas ao encontrar você na Avenida Paulista Ou aqui no evento que é tão grande, tão prestigiado? Meu, as pessoas, muitas pessoas ficam felizes porque elas me acompanham só na internet E ficam surpresas de eu estar aqui no evento andando de porquinho da Paulista E eu acho muito legal porque é um carinho das pessoas, né? Que elas me veem na internet e quando veem pessoalmente Elas demonstram o carinho que elas têm Que elas já tinham virtualmente Eu fico muito feliz Porque artista de rua é muito difícil conquistar o espaço E eu estou conquistando o espaço de pouquinho em pouquinho assim E estou muito feliz Agora você comentou, artista de rua Você é cantor, né? Vem trabalhando bastante o seu trabalho Agora, por que a fantasia de porquinho? Eu tive várias fantasias Desde há três anos eu comecei a me fantasiar Mario, Homem-Aranha, Batman, Naruto Então já tive várias fantasias Até que eu cheguei no porco Porque eu achei o porco fofinho E falei, mano, e foi o que deu certo E eu sempre me fantasiei para levar um pouco de sorriso para as pessoas na rua Além da música Então, esse é o meu objetivo Sempre levar um sorriso E deu certo Bom, deixa as redes sociais para a galera de casa acompanhar E saber mais do seu trabalho Ou até mesmo te contratar, né? O meu arroba é J-O-O-W.J Se colocar porquinho da Paulista aparece também Ok, obrigado e boa feira Boa animação Gratidão Bom, gente, olha só É cada personagem, cada figurino mais bonito do que o outro Eu estou com a Max Isso E com a Nax Nax O que vocês estão achando dessa edição do Anime Friends aqui em São Paulo? Olha, honestamente, está sendo um dos melhores Assim, eu só fui em dois Foi em 2022, 2023 Mas esse ano está realmente sendo muito bom Está grande, está amplo Tem bastante coisa Tem muito mais coisa do que os outros anos Eu estou gostando bastante Agora vocês são de São Paulo Sim E eu quero saber Uma curiosidade para quem está assistindo A galera de casa Quanto tempo de preparo Para poder desfilar, né? E mostrar o personagem de vocês no Anime Há uns bons meses antes Pelo menos uns dois, três meses antes Mas sempre fica coisa de última hora Para a gente arrumar Não tem jeito Sempre fica E a questão da ansiedade Igual ela comentou Sempre fica alguma coisa para arrumar E como é que fica o coração Minutos antes de entrar na feira Para curtir? Cara, na hora que você está fazendo cosplay Você fica naquela adrenalina Eu preciso terminar Eu preciso fazer Eu preciso ir para o evento Aí chega na hora Assim, você está com a ansiedade Assim, a mil Aí você chega na porta do evento Você fica Meu Deus, o evento vai começar Aí tem aquela ansiedade Aquela adrenalina gostosa De estou indo para o evento Fazei meses trabalhando nesse cosplay E deu tudo certo Mais ou menos Às vezes não está tão certo Mas Agora toda a edição Vocês vêm com os mesmos personagens Ou a criatividade flui E vocês trazem novos personagens? Não, a gente está sempre inovando Eu venho desde 2015 Eu estou sempre tentando fazer Sempre personagens novos Para estar aqui Dificilmente eu repito No mesmo evento Bom, deixa a rede social Para a galera de casa Acompanhar o trabalho de vocês É Lunatic Max Em todas as redes sociais Knights com No lugar do Y Meninas, boa feira para vocês E a gente se encontra ano que vem Na próxima edição Obrigado, tá? Tudo bem, meninas? Tudo sim Agora eu quero saber O personagem de vocês, né? Esse chifrinho aqui É da série lá Ou é outra coisa? Não, não é da série É de um anime novo Que está lançando essa temporada É? Qual o nome? É My Dear Friend É Nokotan Ou minha amiga Servo Nokotan E o seu personagem hoje Foi inspirado em quem? Então, é do mesmo anime A gente está de duplinha É... Acaba que elas têm uma relação Muito engraçada no anime E é... Eu também estou gostando bastante Eu achei que eles melhoraram bastante A infraestrutura Com o parado do ano passado Que eles prometeram, né? Depois da reforma do IMB e tudo E desde que a gente chegou A gente percebeu que eles Entregaram essa reforma Então, a gente está bem feliz Com como está tudo espaçado Está bem sinalizado A estrutura aparenta Estar melhor do que era antigamente Então, a gente está curtindo bastante Bom, para a gente encerrar Deixa as redes sociais Para a galera de casa Acompanhar o trabalho de vocês E também Começarem a maratonar Essa série nova Sim, Chica Noco é muito bom Inclusive, tem a música Que viralizou no TikTok Eu acho que em todas as redes sociais Então, tem uma galera Que está bem no hype Por causa da música É carioca? Eu sou Pode continuar Então, a gente começou pelo hype Porque está lançando agora Lançou só o primeiro episódio E está incrível Oi, a rede social O meu Instagram é Arroba itz.cane Itz.cane Meninas, obrigado Bom anime pra vocês E ano que vem Espero vocês aqui E vou tentar ver O primeiro episódio da série Para ver se de fato é boa Muito obrigado e sucesso Obrigada Obrigada Bom galera da Mundo G Pra você que é fã de Harry Potter E sempre assistia ao Quadribol Eu vou conversar com o Eric Que é da Panteras Paulistas Que faz parte da vida real do Quadribol Ele vai explicar um pouquinho mais Sobre isso Tudo bom? Tudo bem, muito prazer Cara, basicamente a gente tentou adaptar Para uma forma real ali Mas ainda usando por exemplo a vassoura De um metro e vinte para jogar A gente não usa aquelas capas enormes Então esse é meu uniforme de jogo mesmo Por exemplo E aí tem a Associação Brasileira Associação Paulista Tem os times de fora do eixo Então Brasília Minas Gerais Santa Catarina E a gente tem vários campeonatos Tanto nível regional São Paulo, Rio de Janeiro Nacional Copa do Mundo Foi ano passado Vai ter o ano que vem Então a gente está tentando expandir O universo do esporte Agora a gente entende Que no filme Tudo é magia Os jogadores Usavam as suas vassouras Mas como é que é Na vida real Um Quadribol? Cara Ele é uma mistura De handball Então a gente tem que fazer o gol Sabe aqueles três aros do filme? Então três aros numa Pichão Handball com rugby Então tem aquele contato Aquela questão da derrubada E queimada Então ao mesmo tempo No jogo São três bolas de queimada Aquela de borracha Serve para impedir o ataque Para você não tomar gol Quanto espaço para o seu time atacar E uma bola de vôlei Que é para fazer os gols Então é dividido por posições Pessoas para atacar Pessoas para usar esses balaços Que são as bolas de queimada A mistura Tipo Sete jogadores em campo Ao mesmo tempo O objetivo é fazer os pontos E depois de 18 minutos Pegar o pomo Que é uma pessoa neutra Correndo pelo campo Com uma bola diferente Então a ideia é tipo Marcar o máximo de pontos possíveis Usando do teco Usando da queimada Usando do Artifícios do basquete Por exemplo A enterrada no aro Coisas do tipo Bom Se você também Assim como eu Tem algumas dúvidas Entre em contato Com Tem um site Tem uma associação Panteras Que é Desculpa Tem o Youtube Tem o Instagram Da Associação Paulista E Associação Brasileira De Quadbol Tem o Instagram E o Youtube Do próprio Panteras Paulista Também Que a gente tem Vídeos de jogos Vídeos explicativos Então dá pra entender Então dá pra entender As regras E como funciona E tem também As próprias páginas Das associações Nacional Internacional A IKEA Que é a International Quad Não dá pra procurar Tipo Jogar Quad Ball Ou Quad Ball No Instagram No Youtube Qualquer coisa A gente acha Agora deixa a rede social Pessoal Pra galera Te acompanhar Lá também Claro Arroba Panteras Paulistas Arroba Eric Alves Que é o capitão Do Pantera A gente consegue Conversar também Domingo agora Tem uma super seletiva No Ibirapuera De graça 10 horas da manhã Cinco times paulistas Jogando juntos Pra explicar o esporte Pra outras pessoas Se quiser aparecer No Ibirapuera A gente vai estar lá 10 horas Bom Se você está assistindo Esse vídeo E não pôde ir Segue lá Nas redes sociais Pra vocês acompanhar O que aconteceu No Ibirapuera Queria agradecer Pela participação Bom evento E que a gente se encontre Quem sabe Numa partida de quadribol Muito bom Eu que agradeço Gente Obrigado pela visibilidade Bom galera Da Mundo G Aqui no Anime Friends Eu vou conversar com a Isabela Menina Isabela Me conta um pouquinho Desse figurino Desse personagem Que você está aqui hoje Então Eu estou vestida De escaramuxi A roupa dele de Fatui É um personagem De Genshin Impact Ele é um vilão Basicamente Que depois fica bolsinho Não tem muita coisa Pra falar Bom O que você está achando Da feira hoje Nossa Até o pinguim Do Batman O que você está achando Dos estantes Das atrações Olha Eu estou achando Muito bacana Tipo assim Eu estou sem óculos Não estou vendo Quase nada A minha amiga Fica me levando De locais E tem muita coisa Eu sou do Rio de Janeiro É Primeira vez em São Paulo Primeira vez na Anime Friends Vem aqui Chega mais aqui Qual que é o seu nome? Elisa Vou te falar É Primeira vez em São Paulo Ela me levou Ela pagou a minha passagem E sempre quis ir na Anime Friends Desde sempre E tem muita coisa aqui Não tinha que fosse ter Tanta variação Eu estou achando muito bacana Muito bacana Agora me conta O seu personagem Foi inspirado em quem? É na Linete Gente em Impact também Mesmo jogo Agora meninas Uma produção como essa Demora quanto tempo em média? Eu demorei A gente demorou umas 3 horas 3 horas? É E o meu Olha Para mim O que me demorou mais Foi a maquiagem Entendeu? O mais complicado A roupa não foi Não foi muito difícil de botar Agora a maquiagem Demora mais A minha demorou um pouquinho A minha roupa demorou um pouquinho mais Porque fica caindo um monte de coisa O laço fica caindo E o passar super bonder E aí Fica colar o laço É o laço aqui atrás? Para mim foi mais 2 horas Mais ou menos Para mim 2 horas Bom Vamos deixar a rede social Para a galera de casa Acompanhar o trabalho de vocês Tudo bem Pode ser Eu sou Princesa No Twitter Com Z Princesa Segue lá gente O meu é Nikoi Liz Obrigado Boa feira para vocês A gente se encontra Ano que vem aqui no Anime Friends E seja bem vinda a São Paulo Muito obrigada Estou gostando E aqui pelo Anime Friends Eu vou conversar com o Arthrox Que vai contar para a gente Qual é a emoção De estar participando De mais uma edição do Anime A sensação é incrível né Muita gente acaba gostando Dos cosplayers Do evento em si Muita gente interage Muitas amizades surgem Aqui em eventos Então é mais um evento Mais um ano Participando E contribuindo Com a comunidade Agora saindo um pouco Do personagem Quanto tempo Para poder produzir Uma fantasia Como essa Essa armadura potente Olha Parando para focar E só fazer a armadura Dá para demorar Até cerca de um a dois meses Nossa isso Sim exatamente É bem trabalhoso Ainda mais quando é um cosplay Muito exclusivo Que é você ter que pegar A própria referência Na fonte E aí você vai ter que fazer Todos os desenhos Fazer todos os 3Ds E produzir tudo do zero Se for um cosplay Que é mais comum Mais popular Já vende pronto Ou coisas do tipo Acaba sendo mais prático Porque você consegue comprar Muitas coisas prontas Ou ele inteiro pronto Mas de qualquer jeito Fazendo do zero Pegando pronto E vindo É sempre gratificante Estar como cosplayer Aqui Interagindo com todo mundo Agora para a gente Encerrar Deixa o arroba Deixa a rede social Para a galera de casa Acompanhar O Instagram é Atrox Underline RS A partir de lá Tem as outras redes sociais Também Também tem a Twitch Que é RS Atrox No caso E todas as variantes São ou Atrox RS Ou RS Atrox Boa galera da Mundo G Eu estou aqui com o Coloridinho Que está fazendo o maior sucesso Hoje no Anime Friends Tudo bem? Tudo bem Gente, está incrível isso É a minha primeira vez aqui Sério? Primeira vez E eu estou encantada É muita gente E as crianças adoram o Coloridinho O pessoal adora E está muito divertido Agora, conta para mim Vem mais para cá Como foi a ideia De criar esse personagem Que caiu no gosto da galera? Foi Meu, do nada Eu via muita tropinha na internet Aí eu falei Ah, eu vou inventar a minha Vou criar a minha E peguei o emoji no arco-íris E criei o personagem E desde então Eu uso o Colorido dia a dia Virou um personagem Mas parte da minha vida também A gente vê na internet Lá nos seus vídeos Que são muito bons Por sinal, né gente? Que você tem um público Praticamente 90% infantil Mas tem muitas pessoas Muitos adultos, né? Que também gostam do seu trabalho E acompanham Sim, sim Na verdade eu acho que hoje em dia Está bem diverso Tem bastante jovens Tem bastante crianças Que elas conhecem mais Que elas assistem mais Mas é bem amplo assim É bem legal Bom, deixa as redes sociais Para a galera de casa Acompanhar o seu trabalho Levar você para os eventos Porque a gente viu Que essa pessoa aqui Faz sucesso Chama atenção Então convida a galera Sim Gente, segue muito Coloridinho X Em todas as redes sociais Coloridinho X E é isso aí Eu quero estar em todos os eventos, hein? Obrigado e boa feira para você Valeu, obrigado, mano Obrigado Bom, galera da Mundo G Para você que é da minha época A gente está em um stand maravilhoso Bem nostálgico Eu vou conversar com o Gil Da Toko Cash Que vai explicar um pouquinho mais Da participação deles aqui No Anime Friends Tudo bom? Tudo bem Bem nostálgico, né? Bem nostálgico Para todas as idades até A minha época É essa daqui ainda, Gil, né? Essas aqui A gente vai explicar para o povo de casa Que eu tenho certeza Que tem gente que é dessa época Vamos, com certeza Porque tem aqui A maioria passou na Manchete Então Geração Manchete Conhece facilmente, né? Jaspion, né? Esse é o Spilman Ah, o Spilman Que é quase parecido Jaspion 2, né? O Spilman Mas também já tem algumas coisas mais novas Também como Caminharia de Gitz Por exemplo GoKyger Esse eu lembro Só não lembro o nome Esse é o Ultraman Zéas Ultraman Tiga passou no Brasil Aquele é o Ultraman Zero Por último E aí tem de tudo, cara Tem, pô Zero Ranger Ou Mighty Morphin Power Rangers, né? O Inspector Jiban Aqui quase tudo passou no Brasil Praticamente, né? Jiraia Flashman Inclusive alguns que são convidados Esse ano Como os três Flashmans Aqui em cima O... Quando eu diria? O Jiraia Que também aqui embaixo E o... Também tem o Fire Também, né? Agora, conta... Tem mais capacete aqui, ó Conta pra gente aqui Como é que surgiu a ideia, né? De vocês criarem esse fã-clube E terem essas peças que você estava me contando em off, né? Que às vezes vocês adquirem através de pessoas que fazem, né? É isso aí O Tokusatsu.co.br Ele tem 21 anos Então a gente já tem um... Tem um tempinho aí na estrada, né? No começo nós fazíamos salas de exibição, por exemplo Só que os eventos mudaram Os eventos foram se transformando A gente tornou uma grande área de exposição O nosso podcast, como o JT, também Muito ouvinte É... Muito... Muito fã Muito fã Que procura a gente pra poder também É... Procurar item nosso Por exemplo Como boné, camiseta e tal Então o estante se transformou Numa... Venda de produto relacionado ao podcast Algumas coisas também oficiais Da Bandai, por exemplo E exposição A exposição que é o forte, né? E aí a gente expõe capacete E, cara Quase tudo aqui é feito por Cosmakers Que nós chamamos, né? Que é a galera que constrói realmente pra cosplay Então, normalmente Quem procura esses Cosmakers Vai construir Vai fazer a sua armadura A sua roupa pro Cosplay se vestir A gente procura pra fazer a exposição Então no grupo tem alguns Cosmakers Por exemplo Nós temos amigos que são Cosmakers E a gente busca Vou pegar aqui, ó Normalmente tem, ó Tá vendo? Fechado, ó Então o Cosplayer normalmente faz aberto Porque ele vai se vestir, né? E a gente busca o fechado pra fazer a exposição Além de peça original também Por exemplo Essa peça original Hasbro Tem peça original da Bandai também Esses capacetes em escala menor Por exemplo De Camin Rider Cinto, por exemplo Tem um Cosmaker no grupo Que fez alguns Outros são originais E aí a ideia dessa exibição Dessa exposição É trazer um pouquinho do que é Grandes eventos Museu da Toei, por exemplo É a pessoa vir e realmente viajar na nostalgia, né? O cara vem aqui e fala Cara, eu vi Igual você fez agora Eu vi Esse eu conheço E também despertar o interesse Porque às vezes não conhece Um capacete de uma série E buscar um Um entretenimento novo, né? Agora, Gil Qual é o item mais antigo E o item que vocês mais tiveram dificuldade Pra poder ter? Mais antigo de produção Ou de existência do item, por exemplo? Salme Produção? Cara, eu acho que de produção A gente pode colocar Acho que talvez o Camin Rider Stronger, por exemplo O Camin Rider Acho que o X Rider aqui é mais antigo Porque ele vem antes Eu acho que o X Rider é o mais antigo de todos Aqui, eu acho Porque ele é de 74, se não me engano Às vezes foge da cabeça, gente Mas é 74, se não me engano Então, vamos falar Não, 73, perdão O Rider Mane Eu acho que Se você olhar por série Por produção Ele é o mais antigo, vai Do que eu tenho aqui E o mais difícil de adquirir A capacete tem a Gamera A Gamera é mais antiga ainda Daqui já é anos 60 E agora A peça mais difícil De vocês adquirirem Que vocês Era o sonho de vocês Mas Foi difícil Mas vocês conseguiram Difícil, hein, cara Pergunta difícil, hein Ó Porque, tipo assim A gente vendo aqui, né A realidade Do material Da peça É tão verdadeira Que de fato A gente pensa que é A verdadeira mesmo Da série Cara, eu acho que Eu vou dar o exemplo Do Metalder Porque o Metalder É um capacete Ou Troopers Pra quem pegou A exibição Da adaptação americana Mas o Metalder Ele é um capacete Com muito detalhe Então esse aqui Não foi fácil O Cosmaker Que fez isso aqui O Wagner Teve bastante trabalho Pra construir Eu acho que ele Talvez seja mais difícil Assim É até um capacete Que tem uma história Um pouco mais ampla Aqui com a gente E... Mas eu acho que seja ele Pelos detalhes Porque quando a gente Conseguiu o Metalder De novo Tem uma história Um pouco mais nova Mas quando a gente Conseguiu esse Metalder Já tinha Já a Giban Já a Aspion Já tinha a Changeman Já tinha a Jiraya Já tinha outros capacetes Por aí Então a gente pode Que dá pra citar ele, né Bom Foi uma visita Bem nostálgica O estande Tá bem cheio Deixa a rede social Pra galera de casa Acompanhar o trabalho De vocês, né E acompanharem também A agenda Pra visitar futuramente Vocês em outros lugares Ó, normalmente o evento Nós estamos no Anime Friends Praticamente desde o primeiro Anime Friends Estamos aqui com a galera Que faz o evento, né E a Maru cede esse espaço Maravilhoso Pra gente poder Enriquecer ele Com essa nostalgia pura, né Então todo Anime Friends Nós estamos aqui com a Maru Outros eventos Dependem muito do evento, né Porque somos um Fundo Clube de São Paulo Então depende O evento, o período E rede social Tá fácil Porque o nome do grupo É tokusatsu.com.br Então já é o site também Mas a gente tá no Instagram É tokusatsu.com.br E no Twitter Ou ex agora, né Que é arroba tokusatsu E cara A gente cria conteúdo também, né Então tem semanalmente Um podcast Chama TokoCast E semanalmente A gente tem toda sexta-feira Um conteúdo em vídeo No YouTube Que chama Tocou Agora E aí sempre explorando O que? Tocou Agora Essa nostalgia Inclusive nostalgia Tem por causa do Aqui e Agora É, é isso que eu ia falar Então é Sempre falando de tokusatsu Não só da nostalgia Que nós temos aqui no Brasil Mas também do que tá passando agora No Japão E do que veio antes também Desde os anos Sei lá o que Porque tokusatsu Se você pegar O significado da palavra Tokusatsu É bem mais antigo Do que a galera acha que é Bom, queria te agradecer Então ano que vem A gente volta de novo E vocês acompanham Os meninos nas redes sociais E no Anime Friends Não pode faltar Os nossos personagens maravilhosos Do Cavaleiros do Zodíaco Tudo bem? Tudo bom Tudo bem? Tudo bem Agora O figurino de vocês É algo que Já enxerga de longe, né Quanto tempo de produção Foi esse figurino de hoje? Esse foi Cinco meses Mais ou menos Cinco meses E pra se montar pro dia? Quantas horas? Se montar aqui no dia? Ah, é rápido Meia hora, quarenta minutos A gente se monta A cara dela Não foi isso não, hein, mulher? Não É, depende Se acontece algum empeci Alguma coisa assim No meio do caminho Uma fivela que solta Daí Tem assim O dia do evento Acontece alguma coisa Sempre, sempre A gente já tem que vir preparado Ou é a cola de cílio Que resolve Ou é o Tecbond Agora Não é patrocinado Não é patrocinado O que vocês estão achando Do evento Essa edição de 2024? A edição tá Tão boa Quanto as outras Eu acho A gente chegou hoje No Ayambi No Ayambi No Ayambi totalmente reformado O Ayambi agora ficou fantástico Esse formato A gente ficou impressionada Com a área cosplay também Que eles estão esse ano É a primeira vez que a gente vem De cosplay Desde que virou aqui no Ayambi E tá uma super infraestrutura Meninas Quero acompanhar vocês nas redes sociais Quais são? O meu é Arroba Palantiriel Underline O seu gata O meu é Arroba É velho Esse é velho Não vou falar nem minha idade Vamos dar um giro Um giro Daqui a pouquinho a gente volta Sai daí Bom Todo o anime Friends Não pode faltar personagens de Mario Mario e Luigi Tudo bem com vocês meninos? Tudo bem Agora Primeira vez no anime Ou Estão marcando carteirinha direto? É a primeira vez Estou ouvindo Primeira vez sua? É E sua? Primeira vez também Gente Agora Como Como é que vocês escolheram Por que vocês escolheram O Mario e o Luigi Para virem na primeira vez? Porque o Mario é minha infância O Mario fez parte da minha infância E ele tem um pouco da minha essência O Luigi é a essência dele Ele é mais tímido Mais na dele Então combina mais com o Luigi É né Eu falei com ele aqui Que ele parece um professor nosso de teatro Eduardo, tá? Eu acho que foram separados na maternidade Você é um Vocês são de São Paulo mesmo? Somos Somos de São Paulo Zona Norte O que é que vocês estão achando do evento? Essa edição de 2024 Tem bastante cosplay Bastante pessoas É Eu pelo que eu vi Pelos vídeos Essa aqui está sendo a melhor de todas E até maior Porque eles pegam no espaço mais amplo E o Iambi Totalmente reformado, né? Sim Eu estou colocando ele como porta-voz Porque ele fala mais, tá? Porque o Luigi é tímido Por isso que ele é o Luigi É o personagem Ele é tímido Ele não conversa muito Quem carrega o Luigi nas costas É o Mario A piada foi ele que fez, tá gente? Deixa a rede social para a galera de casa acompanhar o trabalho de vocês Então, é Thales T-H-A-L-Y-S E Domingos Bros Cosplayer É o dele? O nosso Ah, o nosso Juntos Vocês são um casal também? Somos, somos um casal Olha, que lindos Meninos, sucesso Que vocês possam vir mais e mais vezes Com personagens diferentes Né? Não só o Luigi timidozinho Mas aproveita bastante Porque essa festa aqui é pra gente Pra gente aproveitar essa cultura maravilhosa E ano que vem a gente se vê de novo Posso dar um spoiler? Pode já O próximo a gente já tá fazendo Vai ser Mario também Mais Mario Tanuki Orelhinha e Calda E Luigi Kitsune Orelha e Calda Já tá feito Vamos ver se a gente vê ainda Essa semana É isso aí gente Vamos dar um giro Daqui a pouco a gente volta Sai daí Tchau E assim a gente vai encerrando mais uma matéria aqui no nosso canal. Queria agradecer a você de casa que acompanha a gente nas redes sociais, no nosso canal oficial no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Ative o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. Eu vou ficando por aqui em mais uma cobertura no Anime Friends 2024. E a gente se encontra numa próxima matéria. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho